No vídeo de hoje. Assim, por um piscar de olhos, né? Eu tive duas perdas gestacionais. Às vezes, o mesmo que aconteceu comigo pode acontecer com você. E eu fiquei muito triste, óbvio, né? É um aborto espontâneo. Doeu muito, muito. Mas eu me emocionei. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dona de Casa Desesperada. Depois de muito tempo sem postar vídeo aqui neste canal, eu postei um primeiro vídeo que eu deixei aqui pra vocês, contando o porquê eu perdi a monetização desse canal. Então, se é um assunto que te interessa ou se aguçou um pouco a sua curiosidade, depois que terminar esse vídeo, vai lá assistir esse outro. Eu vou deixar aqui pra vocês. No primeiro comentário fixado, o link pra você ir direto pra esse vídeo que eu acabei de falar aqui pra vocês. Você clicou nesse vídeo porque algo te interessou. É um assunto, assim, delicado. Que muitas mulheres, às vezes, procuram respostas. Tem que falar de coração aberto mesmo. Tudo que eu passei e o que eu senti e como foi tudo pra mim depois de uma perda gestacional. Eu tive quatro gestações. Nunca foi o meu objetivo ser mãe. Eu nunca tive vontade, nunca tive desejo de ser mãe. Mas, enfim, né, gente? Quem tá na chuva é pra se molhar. E aconteceu que eu engravidei pela primeira vez e foi justamente a minha primeira gestação que eu perdi. A gente fica procurando explicações, procurando o porquê, o que aconteceu isso comigo, o que eu fiz de errado. Não tem um motivo certo. Cada pessoa é cada pessoa, cada corpo é cada corpo, cada organismo é um organismo diferente. Eu tive duas perdas gestacionais. Às vezes, o mesmo que aconteceu comigo pode acontecer com você e outras pessoas, enfim. E a gente procura mesmo respostas, né? Na época da minha primeira perda gestacional, na época no Facebook, eu usava muito Facebook. Eu fiquei procurando, né, grupos de apoio de mulheres também que tinham sofrido o mesmo que eu tinha sofrido. E eu fiquei muito triste, óbvio, né, porque primeiro você tá ali com um ser dentro de você que você fala Nossa, vai ser uma pessoa, daqui a um tempo vai nascer. Já começa a passar um turbilhão de pensamentos na sua cabeça, né? Você tá num momento mágico, aquele momento ali desejado por muitas mulheres. E ali, de repente, acontece um baque, né? Algo vira tudo de cabeça pra baixo e você fica ali sem chão. E eu tô diretamente falando com você aí, mulher do outro lado, que assim como eu, sofreu essa perda. E tá chorando, ou tá triste, ou tá tentando entender. Independente do estágio que foi a sua gestação, porque tem gente que perde logo no começo, como foi o meu caso. Outras pessoas perdem mais pro meio, mais pro fim. Mas no começo de uma gestação, bem no comecinho, tudo é muito frágil, tudo é muito novo. Você fica com medo, ah, será se eu posso fazer isso? Será se eu posso comer isso? Será se... Entendeu? Vem muitos porquês e muitos será na cabeça da gente, né? É uma fase que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tive orientações de alguns médicos, até mesmo com relação a ônibus. Ah, você senta mais atrás no ônibus. A gente sabe que quando o ônibus passa naquelas lombadas, quebra-molas, costuma dar uma pulada. Quem fica mais pra trás, nos bancos de trás. E aquilo ali é perigoso. Você dá um pulo assim, um baque, você senta ali, né? Você pula, né? E outras questões também. Recebi várias orientações, né? Ah, como tá seu intestino? Porque não é bom forçar muito se você tiver com o intestino preso. Porque não é bom forçar nesse começo de gestação. É tudo assim. Assim. Pra um piscar de olhos, né? A partir do momento que a gente descobre a gravidez, a gente é um misto de sentimentos, né? Emoção tanto pro lado bom, felicidade e medos também. O meu medo era o medo do parto. Ai, meu Deus, como que vai ser? Parto normal, parto cesárea, vai doer muito. Como vai ser? O primeiro aborto foi com oito semanas. Foi assim, de repente. Um dia eu tava descobrindo a gestação, no outro eu já tava perdendo o bebê. E assim, esse processo pra mim de perda foi assim... Não foi doloroso, muito doloroso fisicamente, né? Óbvio que eu tava arrasada, sem chão. Mas fisicamente ali, dor, dor, dor... Eu senti cólica. A primeira vez foi assim. Eu descobri a gestação antes do atraso menstrual. Eu fiz um teste de farmácia, porque eu sou uma pessoa que eu conheço demais o meu corpo... E deu positivo. Eu fui ao médico, ele pediu o beta-HCG, eu fiz o beta... E o beta deu positivo, sim. Eu estava grávida. Ali foi... Ai, meu Deus, eu vou ser mãe. Coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas enfim... Aconteceu e eu tô de coração aberto pra isso. E uma semana eu tava comemorando. Praticamente, assim, poucas semanas depois eu já tava perdendo. Na época que eu perdi o bebê, eu tava entrando pra uma empresa. Eu ainda não tinha sido contratada, assim, formalmente pela empresa. Mas eu já estava em processo de treinamento dentro dessa empresa. E era uma empresa que eu ia trabalhar com a minha voz. Era uma empresa de telemarketing. E eu precisava falar. Falar o tempo todo. E o último teste que ia ser era um teste de voz. Ali eu fiquei, assim, extremamente preocupada. Porque eu estava, assim, com a garganta um pouco inflamada. Minha voz não tava tão legal. E eu fiquei com medo de ser reprovada nesse teste devido ao problema que eu estava ali no momento de garganta inflamada. Então, eu tomei alguns chás pra roquidão. Gente, eu tenho certeza que um desses chás deu ruim. Todo cuidado é pouco no início da gestação. Ter cuidado ali, procurar a orientação médica, né? E ter cuidado com tudo que você coma, que você toma. Porque ali pode acontecer de vir a perder o bebê, até frutos do mar. Não sei, gente. Tudo você tem que ter cuidado. Nos primeiros três meses, que são os meses ali mais críticos, né? Que tem gente que tem até aquele... Não gosta de falar que tá grávida nos três primeiros meses. Justamente pra, se acontecer algo, não ter que ficar se explicando. Ou justamente que não acredita esse negócio de dar má sorte. Enfim, né? Estou contando aqui, gente. Não é pra vocês me criticar, tá? Porque realmente eu não sabia que isso poderia prejudicar. E até o médico não me disse que foi isso realmente. O diagnóstico que eu tive do médico foi que no começo da gestação, normalmente, tem muitas mulheres que perdem o bebê e às vezes perdem e nem sabiam que estava grávida. E quando vai descobrir ali, ah, tô sentindo uma cólica, tem um trem esquisito aqui. Quando vai olhar, é um aborto espontâneo. Foi um aborto, assim, espontâneo, né? Tudo que você faz no começo da gestação pode dar ruim. É tanto que mais tarde eu tomei... eu tomava chás direto, porque direto eu tinha inflamação de garganta, essas coisas. Na minha segunda gestação e meu bebê nasceu super forte. O médico não chegou a me falar que esse foi o motivo, mas dentro de mim eu acho que sim. Porque esse primeiro aborto ele falou que não era necessário investigar. A não ser que fosse recorrente, que eu fosse, tipo assim, engravidar, ter outro aborto, engravidar, ter outro aborto, engravidar. Aí sim a gente ia investigar por quê das perdas, né? Mas as minhas perdas foram assim. Eu perdi o primeiro, a primeira gravidez. Três meses depois eu engravidei de novo. Tive a gestação completa, o bebê nasceu. Quando esse bebê tinha um ano, eu engravidei de novo. Com três meses dessa segunda gravidez, eu perdi o bebê, que o bebê não estava desenvolvendo, e eu tive que fazer uma curetagem. Eu vou contar mais pra frente sobre a curetagem, sobre tudo, como foi o processo, se doeu. Então, já se inscreve aí no canal se você é mãe ou perdeu e quer acompanhar essas minhas histórias aqui. Então, basicamente, é isso. Ia começar o pré-natal e eu comecei a sentir muita cólica. Uma cólica. Nossa, uma cólica como se fosse uma cólica menstrual mesmo, mas bem forte, bem forte. Aquela cólica que você deita na cama e encolhe todinha, assim, em posição fetal e fica... Ai, meu Deus. E a cólica, eu falei, é preocupante porque eu estou grávida, estou sentindo cólica, mas, às vezes, também, gente, no início da gestação, a gente sente algumas cólicas, que é normal. É o embrião ali, né, se acoplando, se ajeitando no útero. É normal sentir algumas cólicas, sim, no início da gestação. Mas, em qualquer caso de cólica, é bom procurar um médico, porque pode realmente ser algo mais grave. No meu caso foi. Porque aí veio acompanhada de um sangramento, essa cólica acompanhada com aquele sangramentozinho. E eu falei, gente, isso não é normal. Eu fui no médico. Ele falou assim, ó, não vamos fazer ultrassom agora. Eu vou te pedir para fazer um novo beta. E se o beta der, e que ele tem que dobrar, né, o número ali, você tem um valor ali. Por exemplo, eles olham lá seu sangue, analisa lá, coloca lá os produtos químicos, digamos assim, que vai reagir ali no seu sangue. E ele tem que multiplicar. A cada semana ele vai dobrando, vai dobrando o volume numérico, digamos assim. Só para explicar para vocês, né, gente. E o médico falou, se o seu dobrar é porque está tudo bem com o bebê, e a gente vai prosseguir aqui com os processos de exames, que eu ainda vou te pedir exames mais para frente, para você fazer ultrassom e tal, tal, tal. E se diminuir é porque realmente você perdeu o bebê. E foi o que aconteceu. Fiz o beta, o beta diminuiu. Do primeiro valor que eu tive, quando foi confirmada a gestação, positivo, ele tinha que ter dobrado esse número. E ele diminuiu. Ou seja, realmente era uma perda. Ali, eu perdi o chão. Comecei a sangrar, a sentir cólica, e o médico disse, nesse primeiro momento, que não ia precisar de uma curetagem, que o corpo ia expulsar tudo. Foi o que o médico me disse. Porque eu creio que era porque estava recente, não tinha algo assim a ser tirado, né. Ele falou que o corpo ia expulsar tudo, aquele resto de gestação, e era só para me aguardar, e qualquer coisa assim mais grave, uma dor mais grave, um sangramento mais grave, para mim ir realmente ali no médico, né. E foi o que eu fiz. E, gente, saiu tudo no banho. Ó, o que eu lembro foi que estava doendo muito, e eu abri o chuveiro e fiquei ali debaixo do chuveiro, quentinho, com água quentinha, para ver se amenizava. Não tinha mais o que fazer. Nossa, gente. Não sei por que que eu falei. Eu pensei que eu não fosse chorar. Ai, que raiva. É porque vem a lembrança. Está tudo certo. É só a lembrança mesmo do sofrimento em si. Mas, assim, que doeu muito. Muito. Eu vou borrar minha maquiagem. Ai, que ódio, gente. Isso já tem muito tempo. Não era para eu estar chorando. Mas eu me emocionei. Gente, eu vou ficar borrada mesmo. Foco. Foi algo que aconteceu há muito tempo. Eu já tenho dois filhos. Não era para eu estar chorando. Mas, enfim. Como eu disse, eu me emocionei mesmo. Se eu tiver borrada, releva, gente. Releva. Eu não vou refazer minha maquiagem. Eu não vou levantar daqui até porque eu tenho que gravar um vídeo de caso criminal para o meu outro canal. Gente, eu estou entre amigas aqui. Então, eu sei que eu estou entre a maioria que está me vendo aqui. É mulher. Então, eu estou à vontade. Óbvio. Pode ter algum homem que esteja vendo esse vídeo. Às vezes, a esposa, a namorada. Enfim, está passando por isso. Alguém da família está vendo. Mas, é mais um relato mesmo. Então, ali eu deixei a água aí caindo do chuveiro. E foi caindo, foi caindo. E eu fui vendo, assim, escorrendo, descendo o sangue. E foi saindo, saindo. E eu vi, eu não sei explicar para vocês. Eu não tenho foto desse momento. Mas, se eu ver na internet algo parecido com o que eu vi, eu coloco uma foto aqui para vocês terem mais ou menos noção do que é. Mas, eu não sei se eu vou encontrar. Então, assim... Era um negocinho, assim, tipo... Sabe quando você está naquele período menstrual e desce aquelas borras, aquelas coisas parecendo fígado? Eu falo que é fígado. Então, era assim, aquele sangue coagulado mesmo, mas... Uma parte meio amarelinha, assim. E aí, eu fiquei achando que aquilo podia ser, né, alguma coisa. Talvez, sei lá, saco gestacional, sei lá, o que que podia ser aquilo. E eu peguei um palito de dente e finquei. Gente, era um trem desse tamanzinho, assim, ó. Era um trem desse tamanzinho. Cabia... Era um pequenininho, assim. Eu furei o trem, assim. Era uma bolinha que... Sabe quando você fura uma bolinha de água, ela estoura? É mais ou menos isso. Ela estourou, sabe? Eu fiquei tentando olhar aquelas coisas ali para ver se tinha alguma aparência de bebê. Mas, é óbvio que não tinha aparência de bebê no meio daquelas coisas, né, gente. Porque a pessoa aqui não fugiu da aula de ciência, tá, gente? É porque realmente é algo que passa na mente da gente. Tipo assim, a partir do momento que a gente está grávida, a gente não imagina aquela gestação, assim, ah, é um tremzinho desse tamanzinho. Porque tem os processos, né? Primeiro a semana, parece um grão de feijão, vai aumentando, parece um tremzinho esquisito, parece um ETzinho, né? Aí vai aumentando, vai tomando forma de uma criança. Depois fica assim, ó, desse tamanzinho. Mas já é um bebê, uma criança. Tem um coraçãozinho. Ai, gente, meu Deus. E assim, já vai tomando forma. Mas assim, a partir do momento que a mulher está grávida, ela não imagina um grão de feijão, um tremzinho esquisito. Ela já imagina um bebê. Fala, nossa, tem um bebê dentro de mim, né? E depois eu fui no médico, voltei. E ele viu, falou, fez o exame. Falou, não, saiu tudo. O corpo expulsou tudo. Tá limpinho seu útero. Eu fiz ainda acompanhamento mais um tempo. Ele me receitou um anticoncepcional, porque disse que eu não podia engravidar pelo menos seis meses. E com três meses tomando anticoncepcional, eu engravidei de novo, gente. É incrível. Quando tem que ser, vai ser, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, ele não investigou. Então, eu realmente não sei o motivo da primeira perda, mas eu tenho mais ou menos noção do que foi. Eu não sei. Talvez se eu tivesse tomado aquele chá, será se mesmo assim eu perderia ou não? Já era uma gravidez que ia pra frente, que ia vingar. Eu tenho essas dúvidas comigo, mas é o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, gente, contando como foi o meu processo depois que eu engravidei de novo. Aí tive, graças a Deus, o bebê. Já tá com seis anos, né? Um menino lindo. E aí depois eu tive outra gestação, um aborto, tive que fazer curetagem. Eu vou contar isso tudo pra vocês. Depois de um ano dessa curetagem, no início da pandemia, engravidei de novo. De uma menina linda também, tá com três aninhos e foi isso que aconteceu, sabe? Mas eu vou contar pra vocês também como foi a segunda perda, né? Como foi fazer curetagem. Vou contar em outro vídeo pra esse não ficar muito longo. Deixa aí nos comentários a sua história, a sua experiência. Vamos ajudar outras mulheres. Conte aí nos comentários com respeito pela dor da outra pessoa, né? Deixa uma palavra de fé, de força. Se você nunca passou por isso, mas entrou nesse vídeo porque ficou curiosa, me perdoe, me desculpa. Talvez ali, alguma dor, alguma coisa que esteja ali ainda dentro de mim, ativou, aflorou aqui agora. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com mais pessoas. Espero vocês nos próximos vídeos. E é isso. Tchau. Tchau.